Foi nada Ato 4 Em cantos mais profundos do templo, encontrei uma reunião sombria, meu companheiro, o errante, tal racha e um grande mal que só podia ser o próprio senhor do ódio, Mephisto. Então eu ouvi uma voz com mil agulhas no meu coração. Meus irmãos, finalmente estamos reunidos. O portão infernal está preparado e nossa vitória verdadeira está próxima. Que se abra o caminho do inferno. O pau também é acabadinho, coitado. E o mal que o troca foi derrotado, renascerá. Sobre o disfarce de um homem, erudará entre os inocentes, que o terror consumirá todos aqueles que habitam a terra. Não entendi essa frase, uma frase. Os mares serão sangue. Os mares serão sangue. Os custos serão vencidos pelos símbolos. E toda a criação tremerá perante os estandares ardentes do inferno. Tô curioso pra ver aquela cena do pau. Tô curioso pra ver o que eu vi ali. O portão está pronto. Tô mirando o diabo. Acorda, meu jovem irmão. Chegou a hora de assumir sua verdadeira forma. Chegou a hora de descoberá-lo para descoberá-lo para descoberá. Chegou a hora de descoberá-lo. E a Fista é um esqueleto gigante flutuante Seja o anauto do nosso retorno, diabo Lance seus terrores sobre o inferno E Karol Cheguei no inferno agora Começou a ter uma fortaleza dos humanos no inferno Acabar com o Azazel, é rapidinho o inferno É chegada a hora de destruir a pedra das almas de Mephisto Leve a pedra até a Forja Infernal Coloque-a sobre a Forja e use o martelo para golpeá-la com força Somente assim poderá impedir que Mephisto volte a se manifestar neste mundo Bom ver você de novo, alma valente Alma valente Para aí, cara Vai brincar com os carrinhos aí, ó Para ele ficar cuspindo Você tá doido Este lugar foi santificado pelo sangue de milhares de campeões da luz Muitos eram mortais como você A batalha final contra os males supremos se aproxima E você deve travá-la sem auxílio Fui proibido de fornecer ajuda direta Exceto por algumas palavras de sabedoria Pois esta é a hora do triunfo dos mortais Do seu triunfo Que seu caminho seja sempre protegido pela luz e guiado pelo paraíso Há uma alma sinistra e torturada que foi presa neste reino abandonado muito tempo atrás Era conhecido como Isual pelos mortais Eras atrás foi meu tenente mais real Ainda assim, um dia me desobedeceu e liderou uma ofensiva malograda contra a Forja Infernal Apesar de sua coragem e força Isual foi capturado pelos males supremos Que usaram seus poderes nefastos para corrompê-lo Sob tortura, ele traiu a Irmandade e revelou os maiores segredos do paraíso Tornou-se apenas uma sombra corrompida do que havia sido Um anjo decaído Que não tem a confiança do paraíso ou do inferno Por essas transgressões, o espírito de Isual foi aprisionado em uma criatura pavorosa Evocada do abismo O espírito, ensandecido, habita esse involucro atormentado a muitas eras Penso que ele já sofreu o bastante Eu imploro Encontre Isual e liberte-o desse horrível cárcere Acabe com a culpa e o sofrimento dele Inscreva-se Amém. 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 caído. Izoal. Aencaia faz a zéu. Izoal. E aí, Karol? Do que? Tem que se apostar. O que é apostar? Não sei o que é um apostar. Sei lá. Não sei o que é isso, não. Não sei o que é isso. Aqui é outro mais barato. Reparar. Deve ver os caras. Deixou nada aberto não, né? Deixou a tampa aberta? Ah! 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 Amém. Amém. Or steps externas. Altar venenoso. Esse nevasco é muito bom. Não vai ser tão bom quanto o diabo, mas é bom. Eu vou matar ele, de qualquer jeito eu consigo matar ele. Estou com 12 escolhas. Mais 500 mil pra carcião. O que dizer que a armadura... Espara uma asfeta de gelo contra agressores de longo alcance. Congela o dano. O que está onde? O que é? 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 E os monstros são tão difíceis O que está procurando, Ikarum? Carro? Ele não tomou o carro Tchau. O que você quer? O que você quer? O que? Setas? Eu peguei um negócio de repetidor. É bom, eu acho que é bom. Tô sentindo que é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, machado grão. Caralho, machadão. Machadão. Decepador. Tem que dar uma travadinha essa parada. Preciso de mana. Preciso de mana. Preciso de mana. Tem mana suficiente. Fech. Vamos lá. O que? A melhor do mundo. A melhor do mundo. Se eu achasse uma coisa boa, se eu pudesse ir mana, sei lá. Eu achei que dava mais 3% de mana, agora eu vou por porrada. Os bichos do inferno são muito fraquinhos. Os bichos estão muito fortes ou os bichos estão muito fraquinhos. Eu vou ficando mais chato mais pra frente quando tem aqueles grandão ali. E assim mesmo. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh Então é o diabo? Não quero ver muito o que tem vazio. O que vai ganhar? O que vai ganhar? Ah? Tchau o que? Foi tchau. Tchau. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Tchau. Como é esse fica mais chato? É só um braço. Ah, não! Procure só a planície de desespero aqui, lepra que tá por aqui, anjo caído anjo caído Oi, tchau Ai, morri Ai, tava com um arco aqui Ai, morri 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 Beep, 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 beep! Beep! Um chup. Deve estar no meio, na manhota. Ela pode não ser forte na porrada, na porrada ela perde, mas na magia ela tá forte. Caralho! Pode não ser forte. Como o cara do tanque ele vem? Vai morrer e zoar! Quem já morreu? Caio mundo Dirael cometeu um grande erro quando confiou em mim Fui eu que contei a diabla e seus irmãos a respeito das tedras das almas e como corrompê-las Eu ajudei os males supremos a arquitetarem o próprio exílio no mundo de vocês O plano que iniciamos tanto tempo atrás não pode ser interrompido por qualquer mortal. O próprio inferno está organizado para se alastrar pelo mundo de vocês numa avalanche de sangue e pesadelo. Você e toda sua espécie estão condenados. Ainda não posso usar isto. Está aqui rápida. Assistência 32, 33. Vai dando mínimo. Mais um. Dando mínimo. Ah, isso aqui é bom para outro player. Não deu nada de bom também, vai tomar no meio de circo. Ele sofreu uma corrupção absoluta. Me compadeço dele. Obrigado, alma heroica, por garantir o descanso do espírito atormentado de Zoal. Que seu caminho seja sempre protegido pela luz e guiado pelo paraíso. Mas se o que você diz é verdade, fomos enganados desde o princípio. Zoal ajudou o diabo e os irmãos e me enganaram para que usasse as pedras das almas contra eles. E agora o poder das pedras está corrompido. Como os poderes de todas as pedras das almas. Os males supremos transformarão o mundo mortal em uma verdadeira base militar do inferno. Obrigado. 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 Amém. 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 Criou um orbe, um globo mágico e dispara uma tormenta de setas de gelo para destruir. Vai ser interessante. Dando gelo e duração de genuas. Não sei lá, não sei, não tem nada. Sei lá, não sei. Não sei se eu meto. Interessante, hein? Eu já peguei, então vai dar. Bola de Fuego! Só tem um níveis aqui? Acabei com o Izual. Izual, fica de olho no celular, hein? Vou guardar isso aqui. Izual! Tô com muita coisa aqui, vou ter que começar a pegar com os personagens. Que isso? Tá... Aspirando a casa? Tchau, Izual. Muito obrigado pela sua participação. Foi curta, mas foi bonita. Piii! 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 Uma'da... Muito reliability da Regina.